Fala, fala aí, fala aí, fala aí que o Gê tá gravando aqui, vou botar no YouTube Faz aí, faz aí o personagem, pro Gê gravar e jogar no YouTube Tá bom então, vamos fazer o personagem Ô, você viu o Jacarias? Cadê o Dedé? 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 Cadê o Dedé, Didi? Oi Deixa eu ver se ela tá no meu bolso Se não, tá no meu saco Brincadeira, brincadeira